FNR! Saia do aluguel agora! Casas a partir de 50 mil com parcelas de 335 reais mensais. Condomínio fechado, com piscina, academia, cinema e muito mais. FNR Construtora. Trinquedos de todos os tipos, lindos lançamentos, maior variedade, maior estoque e os menores preços do mercado. Mega Antares Novidades, Praça Presidente Médio... Portanto, a equipe delegada Cléssia Vasconcelos, um rapaz foi morto nesse arroz e o outro mais à frente. Você vem com a gente aqui com a exclusividade em feira de Santana. É o verdadeiro coronativo, os coronabala na Princesa do Sertão. Exclusividade por isso. Começa a chover agora. Dificuldade da viatura manobrar. Vem com buracos no Itaama, aqui em feira de Santana. Esse em flagrância está comigo aqui em feira de Santana, na bairro do Santo Antônio dos Prazeres. Ali mais à frente está o corpo de um jovem que acabou morrendo, tem pão de tiros. Na rua atrás também, outro homicídio, outra pessoa assassinada. Vem comigo agora dois homicídios no bairro do Santo Antônio dos Prazeres. Delegada Cléssia Vasconcelos é que está presidindo o levantamento cadavérico. Exclusividade aqui com a gente. Homicídio Santo Antônio dos Prazeres. E em feira de Santana que é exclusividade. Os tiros começaram aqui, um correu, um correu nesse local e o outro na outra rua. As sandálias das vítimas ficaram por aqui. Portanto, essa vítima foi identificada como Matheus Rosário Queiroz, morto Matiros, aqui no bairro do Santo Antônio. E o outro mais à frente. As sandálias ficaram pelo caminho e os corpos também. Aqui nesta rua também, duas pessoas mortas, delegada Cléssia Vasconcelos. Esse levantamento cadavério que enfiai o Salve. Aqui nesta rua. Aqui nesta rua. Aqui nesta rua. Aqui nesta rua. POR ti, aqui nesta rua. Aqui por cima, nós estamos chegando no marco, dos carros. A vítima foi identificada como Anderson de Jesus, Franco, morto a tiros também aqui no Santo Antônio dos Prazeres. As vítimas foram assassinadas por homens que estavam em uma moto, que fugiram em seguida. Duplo homicídio em Feira de Santana, dois homens mortos a tiros. Um ali mais à frente e o outro correu naquilo local. Desculpe a vida de nós aqui. Você veio conosco em Feira de Santana. Portanto, duas pessoas assassinadas em Feira de Santana, a equipe do DBT trabalhando, a equipe da 66 também aqui no local. Agora serem também as paradas em Clópsis em Feira. Flagrante é com a gente, com exclusividade. Foi! Vamos lá, gente! Oi! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.